Onde quer que você more, você provavelmente conhece, e muito provavelmente usa, um caminho como esses, que encurta a distância entre dois pontos do trajeto através de um atalho que passa fora do caminho, digamos assim, oficial. Esse é um dos casos mais evidentes da aplicação do princípio do menor esforço, ou lei do menor esforço, que postula que um sistema, incluindo formas de vida especialmente, vai naturalmente escolher o caminho com menor resistência ou esforço para completar uma tarefa. Esse princípio é adaptado a diversos campos da ciência, como biologia evolutiva, ecologia, ciência da informação e, com certeza, linguística, onde pode ser aplicado a diversos campos, incluindo a origem da linguagem humana, aspectos gramaticais como morfologia e sintaxe, e também aspectos sociolinguísticos, como a manutenção de línguas minoritárias. E é sobre esse assunto que vamos falar aqui. Nos meus primeiros anos de vida, eu falava apenas um esrequiano, que era a língua predominante usada na minha família. Meus pais sabiam falar português, claro, mas tinham o unsrequiano como língua materna também, e morávamos com meus bisavós, que não eram fluentes em português. Assim, a única língua comum a todos era o unsrequiano. No entanto, quando comecei a frequentar a escola, as coisas mudaram. A língua oficial usada nas aulas era o português, obviamente, e nem todos sabiam falar unsrequiano, seja entre os professores ou entre os alunos. Assim, fui forçado a aprender português. Mesmo com os outros alunos que também falavam unsrequiano, acabávamos usando português para comunicação. Era mais simples usar apenas uma língua do que ficar alternando entre duas. Princípio do menor esforço. Por essa época, meu bisavô já falecera, e a única pessoa não fluente em português com quem eu seguia me comunicando com frequência era minha bisavó. Com o restante da família, era mais simples usar português como com todo mundo. Depois que ela também faleceu, o uso do unsrequiano foi se tornando ainda mais raro do que já era. Esse cenário não é exclusividade da minha realidade, mas de praticamente todos aqueles que cresceram numa família bilíngua e que moram numa sociedade onde apenas uma das duas línguas falada é a língua oficial. Levantamentos sobre o uso de línguas em sensos ao redor do mundo deixam claro como a língua usada em casa tende a migrar para a língua oficial do país em poucas gerações, com a língua materna sendo perdida. Veja esse exemplo da situação nos Estados Unidos. Em 1940, quando muitas crianças eram de segunda geração, filhas de imigrantes, cerca de metade delas usavam só inglês em casa, sem falar a língua nativa dos pais. Em 1970, quando as crianças eram de terceira geração, netas de imigrantes, cerca de 90% falavam só inglês e não mais a língua dos avós. Isso é basicamente mais uma manifestação do princípio do menor esforço. Você tem uma geração que fala uma língua minoritária ou de imigração como língua materna, mas que está rodeada por uma sociedade onde a língua oficial é outra. Os filhos dessa geração que migrou crescem num ambiente bilíngue, aprendendo tanto a língua de imigração quanto a língua oficial do país. Mas a língua oficial é a língua predominante na comunicação dessas pessoas, pois a conexão com outros indivíduos da sociedade, muitos dos quais não falam a língua de imigração, é muito maior que a conexão com outros falantes da língua de imigração. A língua mais confortável para esses falantes usarem é a língua oficial e não a de imigração. Na geração seguinte, a língua oficial acaba prevalecendo, pois além de ser a língua usada na sociedade como um todo, também já se tornou a língua preferida da família. Existe uma forma de evitar essa extinção? Existe, mas não é tão fácil. Recentemente vemos cada vez mais iniciativas de valorização de línguas minoritárias para preservação de culturas. É um gesto nobre, mas por si só não é o suficiente para garantir a sobrevivência de uma língua minoritária a longo prazo. Não adianta você ensinar seus filhos a falar em sua língua nativa se ela não tem uso prático na sociedade. Infelizmente, com isso ela está fadada ao desaparecimento. E essa é a situação de centenas, milhares de línguas no mundo todo. E dar o status de língua oficial a tal língua ameaçada também não é o suficiente se ela não possui, mesmo assim, um uso expressivo similar ao da língua dominante. Esse assunto foi abordado, por exemplo, nesse estudo de Uriarte e Schperlich, que desenvolveram modelos matemáticos para prever o uso de línguas minoritárias em um ambiente, entre aspas, ideal, onde a língua minoritária detém o mesmo status político que a língua dominante. É o caso, por exemplo, em lugares como o País Basco, onde o basco, como língua minoritária, possui status oficial equivalente ao do espanhol. Mas nem todas as pessoas no País Basco são falantes de basco. No entanto, todas são falantes de espanhol. Temos, então, uma situação com dois tipos de pessoas, aquelas que só falam espanhol e as que são bilíngues em espanhol e basco. Agora, consideremos que, num cenário desses, a situação ideal é uma em que os falantes bilíngues prefiram usar basco e não espanhol para se comunicarem. Quem só fala espanhol não tem preferência e vai ter sempre o mesmo feedback positivo nas conversas, porque ela sempre vai ser em espanhol com eles. E o que acontece quando você encontra uma pessoa que você não conhece e não sabe se ela é monolíngue ou bilíngue? Se você for um falante monolíngue e for quem começa a conversa, vai falar em espanhol, obviamente. A outra pessoa vai responder em espanhol também, independente de falar basco ou não. E os dois têm um feedback positivo. Agora, se o falante bilíngue inicia a conversa com um estranho, ele não sabe se a outra pessoa fala basco ou não. Ele pode arriscar começar a conversa em basco. Se a outra pessoa responder em basco também, o feedback dos dois será positivíssimo, porque a conexão maior dos dois com essa língua torna a conversa mais agradável. Mas agora imagine que você começa a conversa em basco e a outra pessoa revela só saber falar espanhol. Você é obrigado a trocar de língua, o que leva à frustração, um feedback negativo. O falante monolíngue pode ficar em diferente situação ou se sentir incomodado também pela frustração que causou no outro. Apesar de o feedback positivo de achar outro falante de basco ser alto, o feedback negativo causado por abordar em basco um falante monolíngue também é alto. E, sendo basco uma língua minoritária, as chances de encontrar outro falante de basco são bem menores que as de encontrar um falante monolíngue. Assim, arriscar começar uma conversa em basco tem mais chances de causar frustração do que satisfação. Por outro lado, começar a conversa em espanhol nunca causa frustração. Como consequência, a interação entre dois estranhos acaba sendo quase sempre em espanhol, mesmo que os dois sejam bilíngues. O basco acaba ficando restrito a conversas entre bilíngues que se conhecem. Falantes monolíngues também não vão sentir nenhuma necessidade de aprender basco, já que toda a comunidade fala espanhol. Aprender essa língua nova não vale a pena. Princípio do menor esforço. Por que no Brasil tão poucas pessoas falam mais de uma língua? Falta de valorização no estudo de línguas? Não, é simplesmente porque elas não precisam falar mais línguas. A maioria dos brasileiros vai passar a vida inteira no Brasil e manter todas as suas relações pessoais e profissionais com outros brasileiros que também falam português. As chances de essas pessoas se encontrarem numa situação em que precisem falar outra língua são muito baixas, porque as populações nativas foram dizimadas, e hoje em dia se restringem a pequenos grupos que muitas vezes vivem isolados e suas línguas não possuem nenhum status oficial no país e, mesmo que tivessem, se não tiverem uso prático na sociedade, de nada adianta. Qual a solução para salvar todas essas línguas, então? A meu ver, só existe uma solução. Abandonar o conceito de língua oficial e permitir que qualquer língua seja usada em qualquer situação. Todas as línguas precisam ser iguais em todos os aspectos. Se eu quiser produzir um documento em basco, uns requiano, caingang ou ainu, eu preciso ter a mesma possibilidade de fazer isso que para produzir um documento em português, inglês ou japonês. Mas isso não vai dificultar a transmissão de formações? Não vai contra a lei do menor esforço? Vai, mas aí precisamos ver o que é mais importante para nossa espécie, ter menos esforço ou mais conhecimento? Temos tradutores e intérpretes para fazer a ponte de comunicação entre diversas línguas. Isso não precisa ser restrito à comunicação entre as línguas dominantes do planeta ou eventos pontuais com línguas minoritárias. Além do mais, se eu puder usar qualquer língua para qualquer situação, isso será um grande incentivo para que a população geral aprenda mais línguas, aumentando ainda mais a possibilidade de preservação. As línguas minoritárias só vão sobreviver se forem úteis na sociedade. Aceitemos isso ou não, as línguas dominantes, que possuem status oficial e amplo uso, são as principais causadoras da morte de línguas minoritárias. E isso não é culpa de elas serem a língua nativa de um grupo dominante dentro da sociedade, que impõe só língua sobre os demais. O domínio do povo que tem como língua nativa a língua dominante é a causa de elas serem dominantes, é claro. Mas não é a causa de elas matarem as línguas minoritárias. A morte é causada pelo uso oficial da língua dominante. Substituir o inglês por uma língua supostamente neutra como uma língua auxiliar artificial, a la Esperanto, por exemplo, não vai impedir a morte de outras línguas. Esperantistas tendem a advogar a favor do uso do Esperanto como uma forma de preservar as línguas locais pelo uso de uma língua oficial que não beneficie um grupo sobre outro. Mas seu uso prático acabaria sendo o mesmo que o das atuais línguas dominantes, e, pela lei do menor esforço, acabaria eliminando todas as outras línguas com o passar das gerações. Se toda a comunicação oficial é em Esperanto, e todo mundo é fluente em Esperanto, por que saber outra língua? Achar que as pessoas vão preservar uma língua só pelo seu valor cultural é ilusão. A gente precisa elevar não só o prestígio, mas a utilidade prática das línguas minoritárias na sociedade se quisermos que elas de fato sobrevivam. E você, fala alguma língua minoritária? Deixe aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha aí. E se você tem interesse em línguas e linguística, que tal se inscrever no canal? Não esqueça de ativar as notificações para ser avisado de conteúdo novo. E se você quiser, também pode apoiar o canal. Você pode fazer isso se tornando um assinante da nossa campanha do Catarse, ou pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Você também pode ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!